Olá, boa tarde João Vitor, tudo bem com você? Hoje nós vamos utilizar a nossa apostila desenhar, página 6 e 7. Lá vai pedir para nós utilizarmos gelo colorido. Como que você vai fazer esse gelo? Você pode estar utilizando copinhos descartáveis ou a própria forminha de gelo. Você vai estar utilizando ali junto com a água para dar cor nela, as cores vão ser azul, verde e roxo. A nossa apostila pede para nós colocarmos corante alimentício, caso você queira experimentar. Se você não tiver o corante alimentício, você pode estar utilizando tinta para fazer a misturinha de água e um pouquinho de tinta nessas cores. Se você misturar a água com a tinta, não é legal colocar na boca, tá bom? Então, nós vamos misturar a água e ali o corante ou a tinta e colocar palitinhos para que depois você consiga segurar o gelo pelo palitinho e desenhar no papel, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês a página e exemplificar as cores que vocês vão utilizar. Aqui, experimentando cores azul, verde e roxo. Você já fez algum desenho gelado? Explorar as possibilidades de utilizar gelo nas cores azul, verde e roxo para desenhar. Olhem só, o nosso mascotinho aqui está segurando os cubinhos de gelo com um palitinho. Assim, vocês vão conseguir uma melhor experiência durante a atividade. E vocês vão pintar, olha só, as duas páginas com as cores de gelo que vocês fizeram. Lembrando que quando colocar ali o gelo no congelador, né? A água para se transformar em gelo, vai demorar um pouquinho, tá bom? Então, eu vou mandar agora uma aulinha logo em seguida dessa para vocês irem adiantando ali o processo até que o gelo fique pronto para vocês realizarem essa atividade na nossa apostila desenhar. Grande beijo e até mais!